Música Sul com a bela luz De fronte do olhar Atiz o sonho E abraço o mar Deixo a dor da nação Que virei A podridão no ecrã Da TV E a injúria no jornal Quem lê Perco-me na loucura Da ilusão Mas danço na estrada Do coração Perco-me na loucura Da ilusão Mas danço na estrada Do coração Arvoro as velas Banal da viagem Sacio o anelo E beijo a paisagem Largo o fel do país Que deixas Em pleno ócido Que não se faz Na incúria do estado Voraz Eu Perco-me na loucura Da ilusão Mas danço na estrada Do coração De coração Perco-me na loucura Da ilusão Mas danço na estrada De coração Levo a verve Que se calam Que se calam É Perco-me na loucura Da ilusão Mas danço na estrada Do coração De coração Mas danço na estrada Do coração É É Perco-me na loucura Da ilusão Mas danço na estrada Do coração Do coração